Bora conferir as principais estreias de filmes e séries pra fevereiro. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já se inscrevam aí nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Budog Nerd, Discord, Budog Nerd. Todas as redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou começar esse vídeo trazendo, então, as séries que mais nos interessaram aqui no canal. E eu vou começar, então, pelo dia 3, que vai ter Raised by Wolves. Vai ser a segunda temporada na HBO Max. E essa série aqui, ela é produzida pelo Ridley Scott. E aqui, dois androids, eles são encarregados de criar crianças humanas numa colônia espacial. E aí, quando começam a rolar tretas ali por diferenças religiosas, os androids, eles tentam controlar essa questão, mas isso pode se tornar muito perigoso. E eu ainda não assisti a primeira temporada, mas eu ouvi falar muito bem. No dia 4, vai estrear Suspicion, no Apple TV+. O elenco aqui tá incrível e tem a Uma Thurman aqui como protagonista. E ela é a Catherine Newman, que é uma empresária ali de sucesso americana, que tem uma vida ali virada do avesso, quando o filho dela, ele é sequestrado num hotel em Nova York. E aí, quatro pessoas são acusadas ali de cometerem esse crime. E aí, vai rolar a investigação pra saber quem é culpado e quem não é. Eu me interessei bastante por essa série. No dia 4, vai estrear Reacher, na Prime Video. A série traz aqui o Jack Reacher, que é um ex-investigador militar, que ele foi chamado ali pra resolver um caso de assassinato cheio de mistério ali, de um atirador que matou cinco pessoas em Indiana. E ele suspeita que alguém esteja tentando prejudicar ali a investigação. A série tem uma pegada policial com bastante humor e ela é baseada na obra do Lee Child. No dia 10, vai ter The Girl Before, da HBO Max. Aqui a Jane, ela é bem jovem e ela se muda pra casa de um arquiteto bem conceituado lá, uma casa super top. Só que quando ela vai pra lá, ela tem que seguir algumas regras. E aí, ela começa a sentir ali que a casa começa a mudar de forma meio estranha, assim. Até que ela descobre ali que a Emma, que era uma outra jovem que morava nessa casa antes dela, sumiu. Parece um suspense bem pegado. No dia 11, vai ter uma minissérie chamada Inventando Anna, na Netflix. A série acompanha aqui uma jornalista, que é a Vivian, e ela tá focada ali investigando a vida da Anna, que é uma jovem alemã rica, que tá sendo ali notada pela mídia. E a Anna, ela curte essa vida de luxo ali, de festas, como uma herdeira alemã milionária. Mas, na verdade, ela é uma grande golpista ali, que aproveita desse status que ela tem pra enganar um monte de pessoas. Tá com cara de ser uma minissérie top. Quem faz a Anna é a Julia Garner. E eu adoro ela no Ozark. A criadora da série é a Shonda Rhimes, ali do Grey's Anatomy, do Bridgerton, enfim, do Scandal. Ela é muito boa. Pros fãs de O Maluco no Pedaço, no dia 13, vai finalmente estrear Bel Air, no Peacock. Esse aqui é um reboot da série clássica Um Maluco no Pedaço, dos anos 90, que tinha o Will Smith ali, de Will. Eu adoro a série original, eu fiquei bem interessada aqui com essa nova, por ela ser construída com uma pegada mais dramática. Aqui a série vai também contar a história do Will, que é um adolescente pobre da Filadélfia, que vai morar com os parentes ricos em Los Angeles. Como a série original era de comédia, essa nova de drama ali, os acontecimentos e situações vão ter um peso bem diferente. Assim, então eu tô empolgada. No dia 18, vai ter Marvelous Mrs. Maisel, é a quarta temporada aqui na Prime Video. E essa aqui é uma série que conta a história da Mead, que é uma dona de casa frustrada ali, e depois que ela descobre ali a traição do marido, ela realmente fica muito chateada. E aí ela resolve largar tudo e ir pra área de stand-up comedy. Pra mim, é uma das melhores séries da Prime Video, vocês têm que assistir. E no dia 18, vai ter uma estreia muito louca aqui, o Cuphead, a série na Netflix. Essa aqui é uma animação inspirada no Game Cuphead, que inclusive a gente tem um monte de lives aqui no canal. E todo o visual é bem artístico, a trilha sonora ali é bem única. E eu espero muito ver tudo isso aqui nessa série. Aqui a gente vai acompanhar as aventuras dos dois irmãos, o Chikri e o Kaneko. E a gente sente muito amor e também muito ódio por eles, porque é um jogo muito lindo, muito envolvente, mas é difícil pra caramba. No dia 18, vai estrear Severance, na Apple TV+. E é essa série que tem a direção e a produção executiva do Ben Stiller. E ela vai mostrar o Mark, que é um chefe de uma equipe na Luman Industries, onde cinco funcionários passaram ali por um procedimento que divide cirurgicamente as memórias entre o trabalho e a vida pessoal. Só que as coisas, elas não são tão simples assim. E tem muitos segredos ali envolvendo esse procedimento. Eu senti uma vibe meio Black Mirror aqui, e isso me agradou bastante. No dia 25, tem uma série que eu não quero perder por nada, que é Vikings Valhalla, na Netflix. E essa série aqui se passa 100 anos depois do que rolou na série Vikings. E essa continuação aqui vai mostrar os Vikings mais famosos assim da história, e um treta aqui com a monarquia inglesa. Toda essa questão ali de religião e crenças pelos Vikings serem pagãos e os ingleses cristãos, vai trazer muita batalha e muito sangue aqui nessa série. No dia 27, vai estrear nova temporada, a quarta temporada de Killing Eve na BBC. E essa série que mostra a Eve, que é uma agente perseguindo a Villanelle, que é uma serial killer ali. Então, tem uma pegada policial, mas também tem uns dramas ali. É uma série muito legal que vocês têm que assistir. Vocês já deram like aí nesse vídeo? Bora dar like, bora se tornar membro aqui do canal, se inscrever nas nossas redes sociais. E agora eu vou trazer pra vocês os filmes que mais nos interessaram aqui pra esse mês de fevereiro. Começando pelo dia 13, o filme Moonfall, Ameaça Lunar. Esse filme que vai estrear nos cinemas, e nesse filme aqui, a Lua sai da órbita e passa a se deslocar ali em direção à Terra, podendo causar uma grande colisão. Aí um grupo de emergência vai até a Lua pra impedir a extinção da vida humana. O diretor é o Roland Emmerich, que já trabalhou em vários filmes de ação ali com a mesma pegada, como Midway, Independence Day, O Dia Depois de Amanhã. E no elenco desse filme aqui tem a Halle Berry, Patrick Wilson e por aí vai. Tem cara de filmão. Pros fãs de Agatha Christie, como eu, no dia 10 vai ter um filmaço, que é Morte no Nilo, vai estrear nos cinemas. Nesse filme aqui, o casal Lynette Ridgway e o Simon Doyle, eles fizeram uma viagem aqui de lua de mel pelo rio Nilo, e convidaram ali as pessoas mais próximas pra ir junto num barco, que vai celebrar ali a união deles. Mas a herdeira rica, ela é morta de noite, e quase todos os hóspedes ali teriam motivo pra matar ela. Só que um dos convidados é o incrível detetive Hercule Poirot, e ele vai investigar o que rolou aqui. Eu sou completamente apaixonada pelos livros da Agatha Christie, eu tenho uma coleção aqui em casa, e lembrando que eles são cheios de reviravolta. O diretor é o Kenneth Branagh, que trabalhou no outro filme que também é baseado no livro da Agatha Christie, que é O Assassinato do Expresso do Oriente. E a linda, maravilhosa, Guelgueda, também tá nesse filme aqui. Pros fãs de um bom terror, de exorcismo, no dia 10, vai estrear nos cinemas o filme Exorcismo Sagrado. E aqui um padre americano que vive no México, ele não segue a ordem dos superiores dele, e ele faz um ritual de exorcismo. Só que o demônio é forte demais pra ser derrotado, e ele consegue fazer o padre cometer um sacrilégio. Aí 18 anos depois, ele vai precisar enfrentar de novo esse demônio. Meu Deus, eu não perco por nada. Dia 10, vai estrear um filme de ação chamado Kimmy, na HBO Max. Aqui uma técnica em computadores, aqui que tem um transtorno chamado agorafobia, descobre um assassinato por meio de um software de assistente de voz. Do nada, ela fica chocada com essa informação que ela recebe, e aí ela tenta denunciar o crime, mas a situação vai complicar bastante. E no dia 17, tem um dos filmes mais esperados aqui do ano, que é Uncharted, fora do mapa, que vai estrear nos cinemas. Nós somos completamente loucos aqui no canal, pelos games Uncharted. Inclusive, tem várias lives aqui dos games no canal. E no elenco aqui tem o Tom Holland e o Mark Wahlberg. O diretor é o Ruben Fleischer, que trabalhou também no Venom e no Zumbilândia. E esse filme aqui vai contar a história do Nathan Drake antes do que acontece nos jogos. Vai mostrar o Nate, que é descendente ali do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como o famoso explorador. Vai mostrar uma época que o Nate tinha uma vida pacata ali, como um bartender numa cidade, e ele acaba se envolvendo ali com um estranho, que vai se tornar um dos companheiros mais confiáveis dele, o Sully. E vai mostrar ali a primeira missão dos dois juntos. Tomara que o filme realmente foque na aventura dele antes dos jogos, e que o Tom Holland combine muito com o papel, né? Porque se pegar a época dos jogos, a gente já espera um Drake um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho, né? Vamos ver como é que vai ser esse filme. Pra quem curte um filme tenso, no dia 17 vai estrear um filme brasileiro chamado A Jaula, nos cinemas. E esse aqui é um filme com uma pegada de tensão psicológica ali, onde o Djalma ia roubar um carro, mas ele ficou preso dentro do carro. Ele ficou preso numa armadilha que um médico rico ali, ele já tinha planejado isso fazia bastante tempo. E ele tava irado ali, que ele já tinha passado por vários roubos, e aí ele planejou essa Arapuca. Esse filme aqui me chamou a atenção, por ter uma proposta bem diferente dos outros filmes brasileiros, que a gente tá acostumado. No dia 17 vai estrear Licorice Pizza nos cinemas. Nesse filme aqui a gente vai ter a história de amor entre a Lana, que é uma artista, e do Gary, que é um aspirante a ator. E aí a gente vai ver tudo acontecendo ali na década de 70, a luta dos dois pelo sucesso profissional, e a tentativa desse romance dar certo. No elenco também tem o Bradley Cooper e o Sean Penn. No dia 17 vai estrear Sempre em Frente nos cinemas. Esse aqui é um drama com o Joaquim Phoenix, todo em preto e branco. Ele faz o Johnny, que é um jornalista ali de rádio, que viaja ali pelo país tentando entrevistar algumas crianças sobre os pensamentos delas ali com relação ao mundo e ao futuro. E em seguida o Johnny ele fica ali com uma tarefa de cuidar do sobrinho dele que é o Jesse. E a experiência da convivência dos dois impacta muito ali a vida tanto do tio quanto do sobrinho. Já vi que eu vou ter que separar lencinhos porque as lágrimas vão correndo. No dia 18 vai estrear Mães Paralelas na Netflix. Esse é o novo filme do Almodóvar com a Penélope Cruz. Mostra ali a amizade de duas mães solo que dão a luz ali no mesmo dia e dividem o quarto no hospital. E com essa coincidência ali elas criam um laço bem forte de amizade entre as duas. No dia 18 vai ser Rabbids, a invasão missão para Marte na Netflix. Gente, os coelhinhos aqui nesse filme, acho que estão insanos. Pra quem é fã dos games não pode perder esse filme. No dia 18 aqui vai ter estreia do Massacre da Serra Elétrica, o retorno do Leatherface na Netflix. Gente, o Leatherface tá de volta. Bora passar medinho juntos. Um grupo de jovens ali vai acabar se perdendo no meio de uma estrada deserta, depois de sofrer um acidente. E aí eles pedem ajuda pra uma família de pessoas que não são muito boazinhas. E aí vai ser aquela matança que a gente já imagina. E aí, pessoal, dessas estreias todas, quais que vocês curtiram? Comentem aqui pra gente saber que a gente gosta de ficar ligado no que vocês estão a fim de assistir. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho